Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao 14º Encontro Internacional Fiesp de Energia. Este ano com o tema Energia no Brasil, Matriz Segura e Competitiva. O evento é uma realização da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e tem o objetivo de colocar em discussão a importância da segurança energética e da competitividade, estreitando as relações entre o setor público e privado. E conta com os patrocínios da Tractibel Energia, BTG Pactual, MPX, CPFL Brasil, AES-TET e Congas. O objetivo deste encontro é debater os principais temas em evidência no setor, apresentados por profissionais que são referência na área, com abordagens de questões estratégicas e fundamentais para seus negócios. Durante os dois dias deste encontro serão abordados temas como geopolítica energética, energia elétrica, gás natural, petróleo e biocombustíveis, comercialização de energia elétrica, P&D e eficiência energética. Pedimos a todos a gentileza para que mantenham seus celulares desligados ou no modo silencioso. Antes de darmos início aos trabalhos de hoje, exibiremos o vídeo A Energia das Águas. Nos últimos anos, muito tem se falado sobre a importância da água. E não é para menos, ela é bem mais escassa do que a maioria das pessoas pensa. Olha só! Quase toda a água do planeta é salgada, e o que sobra de água doce não pode ser aproveitada tão facilmente. Isso porque mais da metade dela está congelada, e o resto fica em leitos subterrâneos. Ou seja, só 0,1% da água doce está disponível em rios e lagos. Água é vida. Está presente nas atividades fundamentais para o consumo humano, na agricultura e na geração de energia. Por falar nisso, não existe maneira melhor de gerar energia do que através da água. E o Brasil sai na frente nesse assunto. Temos o terceiro maior potencial hídrico do mundo. O país tem capacidade para produzir quase 250 gigawatts, mas hoje utiliza pouco mais de um terço desse potencial. Um dado ainda mais chocante, se considerarmos que o Brasil possui não só a matéria-prima, mas o know-how e a tecnologia necessária para manter a hidroeletricidade como principal fonte de sua matriz energética, ampliando um sistema eficiente. Como é o caso das usinas com reservatório, onde nada se perde. Elas permitem a estocagem de energia, ajudam no abastecimento de água, na irrigação das plantações e até na regularização dos rios, que podem se transformar em importantes hidrovias. Isso sem falar que, além de seguras, as hidrelétricas são mais baratas e limpas se comparadas a outros tipos de geração de energia. Os números falam por si. A emissão de CO2 por parte das hidrelétricas é de apenas 4 kg por megawatt-hora. Produzir energia a partir do gás emite mais de 450 kg de CO2. Se a escolha for o petróleo, esse número é de mais de 850 kg. E no caso do carvão, passa de 1 tonelada. Você ainda tem alguma dúvida de qual a opção mais sustentável? Mesmo se comparada a outros tipos de energia renovável, ainda assim a hidroeletricidade é mais vantajosa. Se usarmos a calculadora, o resultado também assusta. Gerar energia através de derivados do petróleo, por exemplo, custa quase 7 vezes mais do que se utilizarmos a água. Apesar disso, o Brasil vem perdendo a capacidade de armazenamento ao longo dos anos por optar por hidrelétricas a fio d'água. O reflexo dessa escolha é o desperdício do potencial energético e o uso cada vez mais frequente das termoelétricas. O Brasil precisa da energia das águas. Essa é a melhor escolha para um país que necessita de crescimento econômico e social. Optar pelas hidrelétricas com reservatório é assumir um compromisso com o desenvolvimento do Brasil e das futuras gerações. Pense nisso antes que essa chance escorra pelos dedos. Convidamos para compor o palco nesta sessão de abertura o presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff. Márcio Zimmermann, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, neste ato representando o ministro Edson Lobão. Carlos Cavalcante, diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Victoria Ouxilia Dávalos, secretário executivo da Organização Latinoamericana de Energia. Juan José Carrasco, diretor executivo da Comissão de Integração Energética Regional. Convidamos a todos para juntos e de pé cantarmos o Hino Nacional Brasileiro. Anteira musical. A 소 da Comissão de Integração Acomissão de Integração Acomissão de Integração Ouviram do Ipiranga as margens placidais De um povo heróico, grado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúrgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o creio dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, é tola praja, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu famoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, padre do colosso E o teu futuro espereza a grandeza Terra adorada Entre outras mil, és no Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe, gente Patria amada, Brasil Tchau, 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 tchau Música Música Deitado eternamente Música 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 Terra adorada Para as boas-vindas a todos Ouviremos o diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp Carlos Cavalcante Obrigado Bom dia a todos Senhoras e senhores Senhoras e senhores Presidente Paulo Skaff Ministro Márcio Zimmermann Vitório Juan A todos vocês Muito obrigado mais uma vez Pela presença Por essa presença maciça Nesse 14º encontro de energia da Fiesp Em primeiro lugar Agradeço a todos os panelistas Do setor público, da indústria, da academia Os pesquisadores e pensadores Brasileiros e internacionais Que proporcionarão a todos aqui Um grande debate sobre as políticas públicas Do setor de energia do Brasil Agradeço De forma carinhosa Nossos patrocinadores Tractibel, Energia, BTG Pactual MPX, CPFL Brasil A STT e a Congas Que fazem parte Da elite empresarial do setor de energia Seu apoio a este encontro Revela o comprometimento De todas essas empresas Com todos vocês Com a indústria E com o Brasil Agradeço meus colaboradores No departamento de infraestrutura da Fiesp Equipe coesa, talentosa e dedicada Que não mediu esforços Para organizar este encontro Agradeço de forma especial A todos vocês Que atenderam o convite da Fiesp Para este 14º Encontro Internacional de Energia Senhoras e senhores O comércio internacional de energia Tem se tornado cada vez Mais relevante e diversificado Na pauta exportadora e importadora De diversos países A produção de bens energéticos E seus serviços de escoamento Não são mais Pautados exclusivamente Pela demanda interna Mas tornaram-se ferramentas importantes Para suprir a demanda energética internacional Razão das diferenças Na disponibilidade de recursos naturais Em cada país E em cada região do planeta O comércio torna-se elemento fundamental De acesso à energia Tanto no que diz respeito Aos combustíveis e energia elétrica Quanto a compra e venda de equipamentos Os países em desenvolvimento Experimentaram altas taxas de crescimento Na demanda de eletricidade América do Sul, África e Ásia Possuem vastos potenciais hídricos não utilizados Que devem ser a base da expansão Dos seus sistemas elétricos Para atendimento de seus mercados Nesses casos A maior integração de energia Entre os países Possibilita ganhos excepcionais Em função principalmente Da complementariedade Dos recursos energéticos Da possibilidade de aplicação De tarifas mais competitivas E do ganho Da diversificação da matriz energética Dos países Atendendo a busca pela segurança energética Base para a estabilidade da geopolítica Da mesma forma A integração física Por meio de gasodutos Oleodutos E linhas de transmissão Constituem-se importantes ferramentas Na promoção Da previsibilidade e garantia De abastecimento de combustíveis E de energia elétrica Um dos principais desafios Para a concretização Da maior integração regional E para o incremento Do comércio global De fontes energéticas É a construção De um marco regulatório Apropriado A Fiesp Durante este encontro Lançará a publicação A regulação do comércio Internacional de energia Combustíveis E energia elétrica O estudo Descreve e analisa O atual arcabouço De regras Que incide Sobre o comércio energético Tanto no âmbito multilateral Como no regional De forma a enfatizar A necessidade De se pensar em regras Específicas E coordenadas Para o setor No âmbito regional A Fiesp Defende a integração elétrica Entre os países Sul-americanos Tendo em vista A consolidação De um mercado Comum de energia E um processo De desenvolvimento Sustentável Nesse sentido Reconhecemos A constante E sempre importante Atuação Da OLAD Organização Latino-americana De energia E do CIER Comissão De integração Energética Regional Representadas Nesse evento Pelas honradas Presenças Dos seus respectivos Secretários Executivos Victoria Ocicília Dávalos E Juan José Carrasco Senhoras e senhores A Fiesp Sempre defendeu A ampliação E o fortalecimento Do mercado Livre de energia Dando liberdade De escolha Ao consumidor Com relação Ao fornecedor Num ambiente De ampla concorrência Inclusive Para os consumidores Conectados Na baixa tensão Tese Defendida Pela Fiesp Efetivada Pela lei 12.783 E pela portaria 185 De 2013 Do Ministério De Minas e Energia Foi a regulamentação Da venda De excedentes De energia Entre consumidores Alocados No mercado Livre Esta regra Passa a valer A partir de fevereiro De 2014 E a Fiesp Acompanhará De perto A sua efetivação Fiesp Vem alertando Alguns anos Para o risco De restrição Da concorrência Inerente aos leilões regionais E por fontes específicas O governo Vinha resistindo Até o momento Porém decidiu Pela realização De um leilão De reserva Exclusivo Para a fonte ólica No próximo Dia 23 de agosto Este leilão Vai contra o princípio Da modicidade tarifária E não interessa Ao consumidor A quem interessa Nada contra as eólicas A Fiesp A gente apoia Ampla participação Das fontes alternativas Como biomassa Eólica E solar Na composição Da matriz energética brasileira Desde que contratadas Por meio de um processo Que promova concorrência Entre agentes E entre as fontes Mesmo os leilões regionais Abertos a diversas fontes São questionáveis A expansão da geração Deve seguir o princípio Do aproveitamento ótimo Das fontes energéticas Resolver questões locais Pode ser uma solução Pontual Para problemas conjunturais Ou para compensar Insuficiências temporárias De capacidade de transmissão Mas não se justifica No longo prazo Uma solução possível Para problemas locais É o uso da geração Distribuída Nas modalidades De micro e mini geração Com vantagens econômicas E redução De perdas de energia Ganhos de confiabilidade E estabilidade Do sistema São próprios Da geração descentralizada E por isso Sua utilização Alivia sobrecargas Nas linhas de transmissão Atualmente É possível A utilização Do excedente Da geração distribuída Para permuta Mas é fundamental Construir Uma base normativa Que permita também Sua comercialização Países como Portugal E a Inglaterra São exemplos De sucesso Cujo regulamentação Deve servir De referência Para o Brasil Senhoras e senhores No setor de petróleo E gás natural Tivemos um período Sem leilões Diárias de concessão De jejum quebrado Em maio deste ano Com a 11ª rodada Um sucesso Que arrecadou 2,8 bilhões De reais Em bônus Neste ano O Brasil Põe em prática O modelo De partilha De produção Segundo a NP O campo de Libra Tem um volume Tem um volume estimado Entre 26 e 42 bilhões De barris de petróleo De óleo equivalente Dos quais 8 a 12 bilhões De barris São recuperáveis Ou seja Uma estreia Com reserva Bem próxima Ao total Dos demais Campos brasileiros A retomada Das rodadas De licitação Deu-se após Quatro anos E meio De interrupção As consequências Desse gap Jamais serão Recuperadas Nesse tempo O Brasil Reduziu a produção De petróleo E aumentou A importação Causando grandes Prejuízos Na balança Comercial E afastou Grandes investidores Internacionais Que atuavam No setor De petróleo E gás No Brasil Nesse período Fornecedores Nacionais Ficaram Estagnados Por outro lado Empresas De produção E exploração De petróleo Instaladas No Brasil Não puderam Permanecer Em stand-by Por quatro anos O setor Entrou Num círculo Vicioso As petroleiras Sofrem Desmonte E buscam Fora do país As oportunidades Que faltam No Brasil Assim A indústria Nacional Deixa de produzir E investir Desde o anúncio Em 2009 Do novo Marco Regulatório Do petróleo E a introdução No modelo de partilha A Fiesp Posicionou-se Contra A obrigatoriedade Da Petrobras Ser operadora única Com participação Mínima De 30% Nos consórcios Um casamento Arranjado Para quem der O maior dote Onde a Petrobras É a noiva Em casamento Forçado Com isso A Petrobras Perde O direito Fundamental De escolher Seu próprio negócio Com base Em análise De oportunidade De investimento Agora Com a eminência Do leilão De libra Renomados Especialistas Avalizam A posição Da Fiesp A Petrobras Precisa ter a chance De escolher Seu marido E até mesmo Optar Por não casar Se entender Que do matrimônio Não advirão Bons frutos O mercado Enxerga O que o governo Não quer ver As ações Da Petrobras Atingiram O nível Mais baixo Dos últimos 10 anos E a empresa Está sem capacidade De investimento Para cumprir Suas metas De produção A desobrigação Dos investimentos Compulsórios E da operação Exclusiva Só trarão Benefícios A Petrobras E ao Brasil Se o Estado Brasileiro Por meio Do regime De partilha Apropriará Parcela Majoritária Da renda Do óleo Que diferença Faz Quem veste E perfura Por que esta empresa Tem que ser Única Nacional E estatal São duas políticas Distintas O regime De partilha E o estabelecimento Do operador único Paralelas Porém concorrentes O regime De partilha Serve ao interesse Do país De reter De reter Maior ganho Em nome Da sociedade Sem investimentos É a terceirização Da produção Interessa Para aumentar A velocidade De criação De riqueza O operador único É política Que subordina A velocidade A velocidade De investimento E o programa de investimento Excelente oportunidade De gás natural Do Brasil Apesar da teimosia Da Petrobras Em negar Esse fato O consumidor brasileiro Paga Uma das tarifas De gás natural Mais cara do mundo Isso afeta A competitividade Da indústria nacional A atual política Do gás nacional É estratégica Para a Petrobras Mas não Para o Brasil É preciso esclarecer Que o preço Imposto pela companhia É decorrente Do modelo existente Para o setor Uma dezena De empresas Produz gás Independentemente Ou em parceria Com a Petrobras Por falta De condições De acesso A infraestrutura De transferência De transporte Todas essas empresas Vendem unicamente A Petrobras Hoje temos apenas Um supridor De gás natural Que pratica Preço absoluto A Fiesp Defende O fim Deste monopólio Com a diversificação De agentes Criando concorrência Assim Garante-se Preço justo Determinado Por um dos mais Antigos Mecanismos De formação De preço O mercado Se era o princípio Da lei 9.479 De 1997 Que deu certo Para o petróleo O gás Foi margeado Pela lei De 1997 E posteriormente Ganhou legislação Específica Com a lei 11.909 De 2009 O monopólio Não foi desmontado E continua Desregulado Enquanto Enquanto E se Prevalecer O monopólio A Fiesp Defende Que o gás Natural Deve ser Regulado Pela ANP Isso deve ser Feito com Regras Transparentes E pelo princípio Da modicidade Tarifária Além disso A Fiesp Defende A criação De um preço Único Do gás Nos estados Supridos Pelo gás Importado Desde 2011 A Petrobras Concede descontos Sobre o gás Nacional Vendido As distribuidoras Com essa Política O preço Do gás Natural Praticou Redução Média De 32% Por outro lado O gás Boliviano Continuou Vinculado A variação Do dólar E da cesta De óleos O que aumenta O desequilíbrio Em relação Ao gás De origem Nacional A distorção Estabelecida Com duas formas Distintas De precificação Cria Na prática Duas classes De consumidores O que consome Gás nacional E o que compra Gás boliviano Esta situação Penaliza Os consumidores Da região sul E principalmente Os do estado De São Paulo O maior consumidor De gás natural Do país A Fiesp Defende A unificação Dos preços Do gás natural Em todo O território Nacional Sem a discriminação Entre doméstico E importado Semelhante Inclusive A política Adotada Para os demais Combustíveis Como gasolina Diesel E GLP Senhoras e senhores Embalada Pela revolução Do Shell Gas Nos Estados Unidos A ANP Agendou o primeiro Leilão de campos De gás Não convencional No Brasil Para outubro Nos Estados Unidos O uso da tecnologia De perfuração Horizontal E sísmica 3D Conjugada Ao fraturamento Hidráulico Foram fatores Determinantes Para o crescimento Da produção Do Shell Gas Apesar dessas Tecnologias Terem começado A se desenvolver Na década De 50 A formação De parcerias Entre os produtores Privados O governo americano E institutos tecnológicos Na década de 70 Foram fundamentais Para desenvolver Projetos de caráter comercial A partir de 2005 O Shell Gas Transformou A indústria De gás Nos Estados Unidos Nos últimos anos A produção De Shell Gas Cresceu mais 700% Passando de 76 milhões De metros cúbicos Dia em 2006 Para 600 milhões De metros cúbicos Dia em 2011 Cerca de 30% Da produção líquida De gás natural Nos Estados Unidos Que é de 1,8 bilhão De metros cúbicos Dia Lá O baixo custo De produção E o rápido Crescimento Da oferta De Shell Gas Ocasionaram A queda Dos preços De gás natural De um pico De quase 13 dólares Por milhão De BTU Para um mínimo De 2 dólares Por milhão De BTU A revolução Do Shell Gas Permitiu Os Estados Unidos Se tornarem Autossuficientes Em gás natural Em 6 anos Atrair novos investimentos Industriais Na ordem De 90 bilhões De dólares Reduzir significativamente As emissões De CO2 Pelo deslocamento Do carvão Na geração De eletricidade E ainda passarem De importadores A exportadores De GNL Apesar De não haver Estudos específicos O Brasil Tem indicações De grande potencial De reservas De gás Não convencional Segundo a ANP O Brasil poderia Abrigar Recursos significativos Sobretudo Nas bacias Do Recôncavo Parnaíba E Parecis Somadas Todas essas bacias Os recursos Tecnicamente recuperáveis Seriam da ordem De 208 A 434 Trilhões De pés cúbicos As reservas Provadas De gás convencional No Brasil Eram de 16 Trilhões De pés cúbicos Em 2011 Ou seja O Brasil poderia Triplicar Suas reservas De gás Com a comprovação De apenas 10% Dessa estimativa A realização Deste leilão Para o gás Não convencional É essencial A Fiesp Acredita Que este é Um primeiro passo Para vencer Os desafios Técnicos E ambientais Para a exploração Dessa riqueza Energética Senhoras e senhores Na corrida Pela competitividade E pelo desenvolvimento Sustentável A escolha Das fontes Energéticas É estratégica E de vital importância Países que aproveitam Seus recursos energéticos De baixo custo Obtêm larga vantagem Em relação Aos seus concorrentes O planejamento energético Das nações Sempre foi baseado Em três pilares Segurança Para prover A estabilidade E oferta O custo De produção Para garantir Competitividade E atividade econômica E a qualidade Na busca Pela excelência Dos produtos E serviços De energia Mais recentemente Foi introduzido Um quarto pilar O da sustentabilidade A mudança Do clima É desafio Desta E das futuras gerações Dois terços Das emissões Mundiais De gás De efeito estufa São causadas Pela geração De energia Mudança Do clima É um problema Deste setor A média mundial De utilização De fontes renováveis De baixa emissão É de apenas 13% Não acidentalmente Nas nações Mais desenvolvidas Que financiam Certas ONGs Este percentual Cai para 7% O planeta Gera energia elétrica Com base No carvão E no petróleo E o percentual De utilização De combustíveis De origem fóssil Para atração De meios De transporte Atinge os 95% Mais importante A mudança Do clima Não se pode Comparar A poluição De bacias aéreas Este fenômeno Poluição É um fenômeno Local E o seu impacto Quase sempre Afeta quem o produziu Já a consequência De emitir gases Que aumentam A temperatura Do planeta É mundial O aquecimento Global É único Para todos os povos Países E regiões Isto transforma O combate Ao aumento Das emissões Em desafio Coletivo Das nações De nada Adianta O sonho Romântico De pretender Que um país Possa liderar Estas ações Por meio De medidas Unilaterais Ou de vanguarda Quando E se elas Tomarem marcha Devem reunir Todos Em desafio Global E de toda A humanidade A matriz Energética Brasileira É uma das mais Limpas do mundo Com 43% De participação De fontes Renováveis Esse resultado Foi alcançado Devido Aos grandes Investimentos Em hidroeletricidade E biocombustíveis Realizados Desde a década De 50 E de políticas Públicas Adotadas Após a segunda Crise do petróleo Em 79 Foram políticas Sábias E investimentos Corretos Que visavam A redução Do consumo De combustíveis Fósseis E dos custos De importação Que na época Correspondiam A quase metade Do total Das importações Do país Como resultado Proporcionaram Longo prazo A oferta De energia Limpa Segura E barata A energia Produzida Pela água É comprovadamente A fonte Mais limpa E de menor Custo As hidrelétricas Emitem 250 vezes Menos CO2 Que as termoelétricas A carvão No Brasil O custo médio De energia Produzida por uma hidrelétrica De grande porte Considerando a amortização Dos investimentos É de 85 reais Por megawatt Comparada com uma termoelétrica De óleo combustível A plena carga A hidrelétrica É sete vezes Mais barata O Brasil Possui o terceiro Maior potencial Hídrico do planeta Com capacidade Para produzir 250 gigawatts Dos quais Um terço É utilizado Apesar do grande potencial E de todas as vantagens Nota-se um decréscimo Relativo Na oferta De energia Hidrelétrica Impactando negativamente A matriz energética Com o aumento das emissões De gás De efeito estufa E a perda De capacidade De armazenamento De energia Nos reservatórios Os reservatórios Das hidrelétricas Permitem A estocagem De energia Ajudam No abastecimento De água Na produção De alimentos Na regularização E navegabilidade Dos rios Na década De 70 A capacidade Dos reservatórios Possibilitava A regularização De até 3 anos Porém Essa capacidade Foi se reduzindo Principalmente A partir da década De 90 E hoje É de apenas 5 meses Chegaremos Em 2021 Com uma capacidade De regularização De pouco mais De 100 dias Esta condição Levará inevitavelmente Ao aumento Ainda maior Do uso De termoelétricas A opção Mais recente Por hidrelétricas Sem reservatórios Decorrente De políticas ambientais Cada vez mais Irracionais E erradas E também De uma blindagem De áreas indígenas Que entendemos Equivocadas Pode ser notado Nos 42 projetos Hidrelétricos Leiloados Nos últimos 12 anos Com potência Estalada De 29 mil megawatts Destes Apenas Dez Pequenos Projetos Apresentaram Reservatórios Correspondendo A 7% Da potência Total Este equívoco Tem comprometido O aproveitamento Ótimo Do potencial Hidrelétrico Sob o ponto de vista Econômico Ambiental E técnico O país Abre mão De enorme Quantidade De energia Limpa E de baixo Custo E hipoteca A matriz elétrica Com fontes Mais caras E mais poluentes A quem interessa Essa situação Esse processo Foi mais intenso Em um período Que podemos caracterizar Como desastroso No Ministério Do Meio Ambiente Que por viés Ideológico E uma aparente Ingenuidade Engavetou projetos Das grandes Hidrelétricas Com lagos A justificativa Para essa medida Foi a preservação Das florestas Das comunidades Ribeirinhas E das terras Indígenas O preço Dessa política Equivocada Começamos a pagar Agora Nessa conjuntura A perda De capacidade De armazenamento E a necessidade De segurança Energética Levaram o país A buscar alternativas Para garantir A demanda E como não poderia Deixar de ser As usinas térmicas Responderam Pela maior parte A segurança energética Está sendo alcançada Porém um custo Econômico E sobretudo Ambiental Muito alto De 2003 De 2003 a 2008 De campanha Contra estas usinas Que oneram Todos os consumidores E poluam o meio ambiente Muitas ONGs Preferem continuar Combatendo as hidrelétricas E fazem vista grossa Ao incremento das térmicas Em 2012 Com o nível baixo Dos reservatórios E consequentemente Acionamento das térmicas As emissões totais CO2 Decorrentes Da geração de energia Superaram Pela primeira vez As emissões provocadas Pelo desmatamento Cabe mais uma vez Perguntar A quem interessa Essa situação A quem argumenta Ser possível Modificar este cenário Com a implantação De parcos eólicos E fotovoltaicos Isso não é solução Viável para o Brasil Nem para qualquer País do mundo Pelo menos No tempo presente Não há exemplos No mundo De um país Que tenha Energia eólica Ou outra fonte Intermitente Como base Da sua matriz elétrica Essas fontes São importantes Para a complementariedade Do sistema No entanto Sejamos razoáveis Uma fonte De natureza Intermitente Incapaz De armazenar Energia Deve estar Atrelada A uma fonte Firme Que pode ser Ou hidrelétrica Ou térmica É necessário Fazer uma avaliação Coerente Sobre o verdadeiro Impacto ambiental Dos reservatórios Quando comparado Com outras fontes Que assegurem Perenidade para o abastecimento Ao analisarmos Por exemplo A área alagada De uma usina hidrelétrica E a área ocupada Por uma usina solar A hidrelétrica Gera mais energia Por quilômetro quadrado Além de favorecer O desenvolvimento De um novo bioma E proporcionar Múltiplos usos Da água Como pesca Irrigação E lazer A maior usina solar Em construção No mundo Por exemplo Gerará 650 gigawatt hora Por ano E ocupará Uma área equivalente A 1.350 campos De futebol Impedindo o desenvolvimento Da flora E da fauna Porque embaixo Da placa solar Não nasce nada Só tem rato E barata Nessa conjuntura Descartados Os reservatórios Restam apenas As térmicas Como opção Isso não faz sentido Em um país Com grande potencial Hidrelétrico Ainda não aproveitado Próximo leilão De A5 Marcado para agora Para 29 de agosto Reflete a tendência Perversa Dessa política energética Ao contemplar Mais de 2.100 megawatts De potência Proveniente De termoelétricas A carvão Cara E poluente Representa A maior oferta Desse leilão Esse quadro Vai se repetir No segundo leilão De A5 Do ano Agendado Para o mês De dezembro Com isso Não se pode esperar Outra coisa A não ser O aumento Das emissões E o encarecimento Do custo de energia Precisamos Encarar o fato Que essa conta Altíssima A ser paga Vai contra A multiplicidade Tarifária E tira A competitividade Da indústria brasileira Quem vai pagar A conta Nós A construção De usinas Hidrelétricas Deve usar O critério De racionalidade E aproveitamento Ótimo Conforme a lei 9.074 De 1995 A avaliação Da sustentabilidade Na construção Das usinas Deve levar em consideração Os benefícios E impactos globais E não apenas Os locais Bem como custo Para a sociedade E para o meio ambiente De não Se fazer o projeto A Fiesp Defende A revisão Das normas E resoluções Que atualmente Restringem Até proíbem Projetos De grandes hidrelétricas Com reservatórios E um exemplo É a resolução 6 Do CNPE De 2008 Que impede A construção De qualquer outra Hidrelétrica No Rio Xingu Também São fortes As pressões De fundações E grupos indigenistas Além do Ministério Público Federal Contra a realização De estudos No complexo Do Rio Tapajós Com potencial Previsto De mais de 10 mil megawatts Isso é inadmissível Proibir um estudo Que tem como objetivo Nada mais Que proporcionar O conhecimento Necessário Para a tomada De decisão Se isso não é Puramente ideológico Quem então Soluções técnicas Para o aproveitamento Sustentável De potenciais Hidrelétricos Em reservas Ecológicas E áreas indígenas Existem E são praticadas Em outros países A Fiesp É a favor De que essas soluções Tragam benefícios Relevantes Para povos indígenas E que Tanto as compensações Para eventuais populações Ribeirinhas afetadas Quanto as miticações Para os impactos ambientais Sejam fiscalizadas Por entidades E auditorias independentes É possível Crescer E preservar A maior parte Dos potenciais hídricos A serem aproveitados Encontram-se em países Em desenvolvimento Países desenvolvidos Já aproveitaram Todo o potencial Hídrico Que Deus E a natureza Lhes proporcionou Nessa questão Não podemos Ser ingênuos Há muitos Interessados No jogo Do mercado global E muitas São as nações Que não querem Ver o Brasil Competitivo Por outro lado Impedir que o Brasil Amplie seu parque hidrelétrico De forma racional Favorece aqueles Que querem vender Tecnologias De fontes de energia Que o Brasil Não domina Por tudo isso A Fiesp Defende Que as hidrelétricas Com reservatórios Dentre as alternativas De expansão Da oferta De energia elétrica É a única fonte Que combina Segurança Preço Módico Baixa emissão De gases De efeito Estufa E que o Brasil Domina a tecnologia Fiesp Fiesp lançou Lançada nesse encontro De energia E que os consumidores A sociedade brasileira Para desnudar o corpo feio Da paxa elétrica Propagada a lures Pelas concessionárias A Fiesp desenvolveu Estudo De moto próprio Usando o talento Dos seus profissionais Lançado aqui em 2011 Que mudou a relação Dos brasileiros Com os ativos Da infraestrutura brasileira Falamos Em todos os jornais Revistas TVs E rádios De todo o Brasil Falamos Para todas as plateias Que nos convidaram E nos receberam Lançamos Grande campanha publicitária Que acordou A população Para a defesa Dos seus direitos Voltamos Ao mesmo tema Ano passado Em 2012 E reunimos aqui Três ex-presidentes Supremo Tribunal Federal E voltamos A TV Às rádios E aos jornais Nesse período Vimos de tudo Os argumentos Mais esdrúxulos Frágeis E mentirosos Levantados Como verdades incontestáveis Combatemos-los Um a um Trincheira Por trincheira E experimentamos A satisfação De vê-los Espatifarem-se Contra o muro Da razão O setor elétrico Perderia seus investidores O consumo De energia Explodiria Se houvesse troca De concessionários Ninguém saberia Operar as usinas E last but not least Os chineses Estavam chegando Calculamos Os ganhos Da sociedade Comparando Os prazos Futuros De concessões Com o expurgo E sem ele Do valor Da amortização Já realizada E a diferença Superaria Um trilhão De reais É isso Ganhamos nós A sociedade Brasileira Por não pagar Esse um trilhão De reais De forma Indevida Aos espertos De plantão A Fiesp Analisou Cada aspecto Histórico Cada contrato De concessão Toda a legislação E a constituição Fomos Assim como O governo federal Acusados De provocar Instabilidade Regulatória Cara de pau No Brasil Não tem Modos A lei Era clara A concessão Determinava Ao final Dos contratos Exigir Os leilões E o expurgo Do valor De amortização Do preço De energia Era a regra Estabelecida A pelo menos 20 anos Lutávamos Pelo cumprimento Da lei Bastava Cumprir a lei E quem queria Rasgar o texto Legal Porque desejava Preservar privilégios Eram os concessionários Mas partiu destes E das suas musas Velhas e envelhecidas O terrorismo E a disfarçatez De chamarem De instabilidade Regulatória O simples E republicano Cumprimento Da lei Foi fundamental Resistir E perseverar Agradeço E reconheço O apoio Que recebemos De todos vocês Nos últimos Dois encontros De energia Da Fiesp Ainda recordo Os rostos Daqueles Que nos cumprimentavam Com que satisfação Diziam Que tínhamos A coragem De falar Tudo o que precisava Ser dito E até Temiam Pelas nossas vidas A Fiesp Chamou a sociedade Brasileira Ao bom combate Na afirmação De direitos E da justiça O Brasil Precisa Dos bons exemplos Este Este exemplo Que a Fiesp Deu É o maior motivo De orgulho Da nossa entidade A Fiesp Tomou decisão Unânime Alocou recursos E prestou Todo o seu apoio Político A liderança Honesta Corajosa E destemida Do seu presidente Paulo Skaff Obrigado pelo combate Paulo Obrigado pela vitória Parabéns Eu queria Aqui Encerrar As minhas palavras Dizendo o seguinte Como todos sabem Há uma clara Divisão De Competências Determinadas Pelo gênero Das pessoas Na sociedade Cabe aos homens Mandar na sociedade Da última palavra Desde que ela seja Sempre o sem senhora Para suas esposas Isso é Isso é De domínio público Nesse sentido Nós vamos Nós estamos assistindo No departamento De infraestrutura E por isso Eu chamei aqui Minha equipe Nós estamos assistindo A uma situação Dessa Nos últimos anos Tantos de vocês Receberam telefonemas Foram recebidos Nos últimos cinco anos Eles foram recebidos Conversaram Articularam Com o nosso Querido Roberto Mussalem de Andrade Gerente do departamento De infraestrutura Da Fiesp Chegou a hora De ele dizer A última palavra O sem senhora A sua esposa Que deseja Retornar a Salvador Para acompanhar Não agora mais O crescimento Dos filhos Que estão todos criados Mais o crescimento Mais o crescimento Dos netos E por isso A partir de quinta-feira Roberto Mussalem Deixa a gerência De infraestrutura Do departamento Deixa a gerência De infraestrutura Da Fiesp E retorna Para o Salvador Nós Perdemos o nosso Gerente Absolutamente Competente Do ponto de vista Técnico e político Mas conservamos Um grande amigo Em Salvador E com direito A utilizar O apartamento dele Na Praia do Forte Eu quero fazer Uma homenagem Eu quero fazer Uma homenagem Ao Roberto Porque A Fiesp Perde O setor De energia Perde Mas A Bahia Ganha Ele Resistiu Desde o início Do ano E tem resistido A convites Do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto Para assumir secretarias Na administração municipal Para quem não sabe O Roberto Foi secretário estadual No governo da Bahia Três governos em seguida Por 12 anos consecutivos E É um homem honrado E que Sai do serviço público Sem nenhuma mácula O que é raro No Brasil E aqui Nesse tempo Que ele nos brindou Que ele brindou A Fiesp Com a sua competência Com o seu talento Com o seu jeito baiano De ser Calmo Tranquilo Muito competente Ele criou nessa casa Amigos Entre todos nós E eu tenho certeza Que em todos vocês Então Roberto Vem cá por favor Eu queria te dar um abraço Queria Antes de mais nada Eu queria Antes de mais nada Deixar O meu Muito obrigado Meu muito obrigado Pela sua Colaboração Pela sua Amizade Principalmente Pela sua amizade E por todo esse tempo De dedicação Eu Disse para vocês Repito Aqui publicamente Quando Roberto Me disse Sentia muito Mas eu queria Antes de mais nada A felicidade dele Felicidade Da esposa dele A felicidade Da família dele Nós vamos sentir saudades Mas vamos ter mais uma razão Para ir mais vezes a Salvador E ele vai voltar a São Paulo Porque ele adora essa cidade Adora viver aqui Parabéns Muito obrigado Você quer falar algumas palavras? Só uma palavra Bom, eu só queria agradecer Ao Carlos A toda a equipe A doutor Paulo Skaff E a tantos amigos Que eu deixo na Fiesp Eu estou retornando Com a bagagem muito grande De lembranças muito boas E de muitas amizades Obrigado a todos Eu declaro aberto O 14º Encontro Internacional De Energia da Fiesp Convido a todos vocês Para que tenham Um excelente encontro E dois dias de trabalho Intenso Gente, muito obrigado Nós gostaríamos de registrar E agradecer a presença Do senhor Newton Torres de Bastos Vice-presidente da Fiesp Informar aos senhores também Que este evento Está sendo transmitido online Pelo site www.fiesp.com.br Barra online Ouviremos a seguir O secretário executivo Do Ministério de Minas e Energia Márcio Zimmermann Neste ato Representando o ministro Edson Lobão Bom dia a todos Eu gostaria de De cumprimentar O Paulo Skaff Presidente da Fiesp E que mais uma vez Organiza esse belo evento Sobre um assunto tão importante Como a energia Eu gostaria de cumprimentar O Carlos Cavalcante Que vem fazendo um trabalho grande Aí na área de energia E um trabalho muito sério No sentido de De realmente estudar E realmente levantar Como a principal federação De indústria do Brasil Os grandes desafios Que um país em desenvolvimento Tem como Brasil E ajudar a achar Os melhores caminhos Para se trilhar E atingir o objetivo De todos Ao Vitório Auxilia Secretário Executivo Da OLAD Acho que é muito Simbólico a OLAD Está participando aqui A OLAD É uma organização Que todos os países Do México Para baixo Incluindo o México Participam E ela cumpre um papel Muito importante De harmonizar Esses assuntos De energia Com a participação Aí Que eu mesmo Já tive a oportunidade E muito bom O Juan Carrasco Que é diretor executivo Da Comissão De Integração Energética Regional Que também faz Um trabalho Muito interessante No sentido De aproximar Empresas Privadas Ou estatais A trabalhar Num tema Como esse Um desafio De integração Mas, senhores Como música Que eu estava Escutando E comentei Com o Paulo Schaaf É você começar Um evento De energia Com aquelas Belas imagens E aquela Bela fala Que a moça Fez ali Sobre hidroeletricidade E começar Logo mostrando Uma Itaipu O ex-ministro Sijaque O Eque Que acompanhou A fase De Eu trabalhei Como engenheiro Lá no início Da usina E É muito importante Nesse sentido Você tem que colar De se é E ao mesmo tempo Um símbolo Da integração Latina-americana Que é Itaipu Itaipu tem um simbolismo Muito importante Quando dois países Resolve fazer A maior A maior Binacional Do mundo A maior usina hidrelétrica Em produção E hoje Os chineses Passaram Com três gargantas Mas é Muito importante Ver Essas imagens Eu acho Quando nós Nós vamos ter oportunidade Depois de falar mais Sobre a hidroeletricidade Mas eu acho Que a discussão De energia De um país E eu venho Eu venho Trabalhando nos últimos anos No ministério Primeiro como Na secretaria de planejamento Desenvolvimento energético Eu acho Que o tema A partir do momento Que os países Acharam O país Como o Brasil Viu a importância De se resgatar Uma coisa histórica Que se tinha No país Que era Planejamento energético Nenhum estado Nenhum estado Pode ter Pode abrir mão De ter um planejamento Eu acho Que essa Retomada Que se teve O setor elétrico Brasileiro Ele sempre teve Muita tradição Até porque Energia elétrica Você não Você não pode Em faltando Trazer um navio De fora E abastecer E uma coisa Que chamava atenção Que chama atenção É a estrutura Que países Como os Estados Unidos Eles sempre mantiveram Eles tem lá Um instituto Dentro do departamento De energia Do DOI Com cerca De 600 pessoas Trabalhando direto Em planejamento energético Então Esses temas E tornar Quando uma federação De indústria Com o porte De uma Fiesp Traz essa discussão Porque planejamento Não é fechado O planejamento É aberto O planejamento É um pensamento É uma evolução Daquilo que Toda uma sociedade Clama E quando você É governo Você tem que Trabalhar Seriamente com isso E quando você Cria No caso da EPE Uma empresa De pesquisa energética Era justamente Com esse objetivo Quando você Traz isso Para a pauta E consegue Que a sociedade Discuta temas Importantes Como o próprio Carlos citou aqui A área de etanol A área de etanol É importante O estado de São Paulo Tem um efeito Muito grande Aqui Do etanol É um exemplo De uma Indústria Que conseguiu Crescer Que pega Desde a produtividade Agrícola Que o Brasil Deu Um show Com relação A se analisarmos Há 30 40 anos Atrás A produtividade Por hectare E tal E que no setor elétrico Nós queremos Que participe Também Com aquela visão De quem entra No setor elétrico E sabe Que é um setor Que tem regras Que você Precisa contar Com a contrapartida De quem vai fornecer Energia nele Que tenha Que mantenha Que respeite Os contratos Então é muito contente Eu fico muito contente De ver a oportunidade Do setor de biomassa Com a volta agora Aos leilões Que nós vamos ter Do A-5 Nós tivemos Bastante projetos Aqui Cadastrados Eu acho que isso É bastante positivo Quando nós olhamos A parte De energia De petróleo E gás Eu acho Que É um marco Eu acho Que A partir do momento Que você Analisa Em termos Do efeito Da geopolítica Quando os Estados Unidos Que Com pequenas empresas Começou a trabalhar O gás Não convencional Que erradamente É chamado De shale gas Gás de xisto Você vê Que O trabalho Das pequenas Chegou num ponto Desenvolveram Tecnologia Que minimizasse O impacto ambiental E você vê Hoje Que 30 35% Da produção De De gás Nos Estados Unidos Já é Um gás Não convencional E no caminho Disso Veio O tight oil Que é outra Então um país Que há 10 anos Ou 20 anos Atrás Seria chamado De maluco Se ele dissesse Que ele ia ser Alto o suficiente Ou até Um potencial Exportador De petróleo E você vê Que hoje Virou Uma Está virando Uma realidade Projeções da agência Preveem que Ele e o Canadá Podem estar exportando Petróleo A partir De 2025 E qual é o efeito Geopolítico disso? Quando você Começa a observar Que Por exemplo Só com relação A gás A Europa Que vive A situação Que ela vive Hoje Passou a importar Carvão Dos Estados Unidos No mundo inteiro Que você tem metade Da produção De energia elétrica Carvão A partir do momento Que as térmicas A carvão Nos Estados Unidos Reduziram Por causa da entrada Desse gás Com preço Bastante Baixo Essas térmicas O carvão Acabou Caminhando Para a Europa E a Europa Que tinha política Acabou Aumentando A participação E a geração A carvão E aí os efeitos Que você começa A analisar As consequências Que vão ter Era o grande País Que era Um Grande importador De petróleo E os efeitos Geopolíticos Disso Você vê Hoje Uma mudança Então Quando você Conversa Com o Gerdau E diz Que ele já Consegue Produzir O aço Mais barato Nos Estados Unidos Que aqui Quando você Vê que lá Ele está recebendo Gás a 2, 3 dólares Por milhão De BTU Na porta Da fábrica É realmente Um salto E que só uma sociedade Como a americana Que consegue Produzir Esses fatos Hoje os grandes Operadores São as grandes Empresas Mas começou Com pequenas Empresas No Brasil Nós tivemos Nós temos Uma oferta Um potencial De gás Não convencional Que já temos Empresas Atuando No São Francisco Eu acho Que A estimativa Em dois anos Começa a produzir Alguma coisa Ali em São Francisco E quando você Olha Que você tinha Uma sociedade Que era muito Dependente do gás Americana E que tinha Toda aquela rede De gasodutos Já implantada Então rapidamente Vem a resposta Agora por outro lado No Brasil Você tem uma resposta Bastante rápida Também Se você optar Pela Onde não for possível Outra exploração Mas optar Por usar Essa rede elétrica Que nós temos Que interliga O Brasil De norte a sul E que rapidamente Você pode monetizar Nós tivemos um caso Por exemplo Que o Brasil Trabalha em regime De concessão Nós fazemos As rodadas De petróleo Em regime De concessão No pré-sal Como não tinha Muita Descoberta Já estava feita Uma das maiores Reservas mundiais Descobertas Nos últimos anos É que se adotou O regime De partilho De produção E um regime Que nós vamos ter Agora O primeiro leilão E é uma expectativa Bastante favorável Que um campo Como o Libra Vai atrair Certamente Grandes Os grandes players Mundiais Uma reserva Que De 8 a 12 Bilhões De barris Recuperáveis Isso aí É realmente Muito grande Agora Com relação Aquela estratégia De você Entendo Descoberto isso Você segue Agora O processo Que você tem Outros potenciais Brasileiros Que está fazendo Em regime De concessão Que é o desconhecido É o caso Que nós estamos Lá agora Com áreas novas No norte Do país Ali Naquela bacia Naquelas Regiões Que do outro lado Na África E acima Ali nas Guianas Você vem Descoberto Aquela Pará Maranhão E Amazonas Amapá Você começa A ter ali Uma expectativa De abrir Uma nova Uma nova fronteira E isso eu acho Que é muito importante Para o Brasil E esse ano Nós vamos ser ricos No sentido Desse leilões E ao mesmo tempo Eu acho Que se nos leilões Passados Já era aberto E nós tivemos Empresas bem sucedidas No São Francisco Que estão achando Potencial de gás Não convencional Na bacia do Parnaíba Nós tínhamos Já feito rodadas Há muitos anos Atrás E hoje nós temos Um potencial Muito bom E com uma empresa E com empresa Já Instalando térmica Na boca Do poço E ter ligado Com o sistema E que não depende De gasoduto Nada E com isso Uma perspectiva Bastante boa Com geração A preço competitivo Competindo até Com hidrelétrica Então esse eu acho Que é um fenômeno Que há uma tendência No Brasil Crescer Quando a gente fala Em sísmica 3D Todos sabem Por exemplo Uma das bacias Que tem maior potencial De gás No Brasil É a própria Bacia do Paraná E a bacia do Paraná Conversando com qualquer geólogo Na verdade Ela tem um potencial Só que ela tem uma dificuldade De você com sísmica 3D Enfrentar Porque houve um derrame Basáltico Que chega a passar De mil metros De espessura Nessa região Então sempre é Dificultoso Você saber Onde furar Mas nessa rodada Nós já estamos Trazendo algumas áreas Onde você tem Uma diminuição Dessa E temos expectativa De gás convencional Ou não convencional E realmente Vira crescer Na bacia do Paraná Que é muito importante Que ela comece Ali no Mato Grosso do Sul Pegue a parte De São Paulo E desce Até o Até a parte Do Rio Grande do Sul Eu acho que Que o petróleo E o gás Hoje no Brasil Você vive Aquela situação De um país Que nós sempre falamos Ele é um desafio Muito grande Para qualquer Ator hoje Que trabalha No governo Que trabalha No setor privado Que diferente De um país europeu Eu tenho demandas A atender Típicas De um país Em desenvolvimento Então se Quando nós falamos Lá fora Não é difícil Entender Por que Que vale a pena E por que Que o setor elétrico Brasileiro Foi um dos setores Elétricos mundiais Que mais recebeu Investimentos estrangeiros Nos últimos anos Por que isso? Nós sabemos Que em 15 anos Nós vamos dobrar A necessidade De energia Elétrica No país Nós sabemos Que dobrar Significa Fazer tudo O que eu fiz Desde o início Da energia elétrica No Brasil Até hoje Por que? É um sonho? É um fanismo? Não É que eu tenho Um país Que tem um consumo Per capita De 2.300 2.400 KWh Hora ano E que países Como África do Sul Já chegou em 4.000 E pouco Então achar Que vai Ah não Com eficiência energética E eficiência energética É uma coisa Muito importante Mas não Mas não pense Que num país Em desenvolvimento Você não tem Que crescer A capacidade instalada Esses são desafios Que o Brasil tem E permanentes E aí é importante Essa discussão Na sociedade Sobre a forma Que eu vou atender Esse mercado A forma Que a sociedade Brasileira Quer Esse debate Ele é muito importante Se nós temos Uma história Com a hidroeletricidade Nós temos Uma história De desafios No petróleo Afinal O Brasil Na década De No primeiro choque De petróleo Importava 80% Nós temos Desafios E que Empresas Nacionais Como a Petrobras Acabou se tornando Graças a esse Desafio Que o Brasil Tinha De trabalhar Muito Com reservas Offshore Hoje Ela virou Ela Explora 23% Do petróleo Produzido Em águas Profundas No mundo Isso é importante Da mesma forma Que nós Elogiamos A tecnologia Que desenvolveu Com o Cheio Gas Nos Estados Unidos Rapidamente Se desenvolveu Transforma Realidade O Brasil Com aqueles desafios Quando começou Na costa Do nordeste Sabia que não tinha Muita expectativa Do petróleo Em terra Mas aqueles investimentos Que fez na década De 60 70 De pesquisa E desenvolvimento Com centro de pesquisa Tipo o SEMPES Deixou hoje A Petrobras Um grande player Internacional Nessa área Então eu acho Então eu acho que Nós temos Que nos orgulhar Na parte De energia elétrica Somos Provavelmente Hoje Quem detém A melhor tecnologia Tanto está Na fase De inventário De hidrelétricas Hoje O manual de inventário Então eu acho Que esses desafios Crescentes Que você tem Num país Como o nosso Na área De energia Você sempre tem Que administrar Uma coisa Que é importante Que o Carlos Falou É esse aspecto De custo Quer dizer Se eu tinha Um ponto Que ele tocou Quando o ministério O CNPE Em 2008 Criou um grupo Para discutir Concessões Da qual Daqui eu vejo Que o Kelman Participou Na época Ele era diretor Geral da ANEL Tem mais Gente aqui Mas Depois de dois anos Lá Em 2009 Quando se concluiu O relatório Na verdade Nós tínhamos conversado Com todas as associações Do setor elétrico E todo mundo Concordava Que não se podia Remunerar Ativo amortizado O princípio De concessão Era esse Você não dá Uma usina Você não dá Um rio Para alguém Você dá Um tempo Que esse Alguém pode Explorar um rio Como nós fazemos Nos leilões novos E isso Veio para ficar Foi uma redução Estrutural Da nossa energia Temos os desafios Que depois Nós vamos ter oportunidade De conversar Sobre essa parte Da hidrelaticidade Temos Temos E desafio Como bem falou o Carlos De toda a sociedade Nós temos Que discutir E discutir muito Que o efeito É muito benéfico Todo o país Desenvolvido Primeiramente Para atender As suas necessidades energéticas Desenvolver O seu potencial Hidrelétrico A Alemanha 100% A França 80% Estados Unidos 60% Então o Brasil Tem que avançar Continuar implantando Hidrelétricas E isso é importante E é uma discussão Que não pode ser Simplesmente Manipulada Por aspectos Ideológicos Até externos Aos interesses Da sociedade Brasileira Então senhores O assunto Energia Eu vou Interromper por aqui Eu acho que Em país Em desenvolvimento É um desafio Contínuo Que todos nós Temos Porque atender Uma demanda Crescente É de capacidade De refino É de capacidade De produção De petróleo De energia E sempre escolhendo Aquilo que der Que vai dar O melhor resultado Para toda a sociedade Então mais uma vez Eu cumprimento A Fiesp Por estar Promovendo Esse evento E Sempre que Nós participamos Desse evento E a gente vê Casa cheia É justamente Pela importância Que uma discussão Séria De um tema Como esse Tem Muito obrigado Senhores E mais uma vez Parabéns à Fiesp Com a palavra O presidente Da federação E do centro Das indústrias Do estado De São Paulo Paulo Skaff Muito obrigado Bom dia A todos Sejam muito Bem-vindos Muito obrigado Pela presença De todos Esse evento Tem sido sempre Um sucesso Todos os anos Principalmente Pelo prestígio Da presença De todos vocês Companheiros Companheiras Empresários Profissionais Que estão Preocupados Com o país Preocupados Com a área De infraestrutura Preocupados Com a energia Em especial E que Abrilhantam Suas presenças De coração Muito obrigado A todos Que estão aqui Caríssimo Ministro Zimerman Obrigado Pelas suas palavras Também Pela sua presença E peço Que transmitam O meu amigo Ministro Lobão Um abraço Muito forte E nós Sempre temos Trabalhado De uma forma Com independência Assim como O governo Tem Seus critérios A Fiesp A indústria Todos os produtivos Trabalham Com uma independência Mas com colaboração Permanente No episódio Que aqui foi citado Pelo Carlos Lembrado Que foi a campanha De energia A preço justo Que nós fizemos Me lembro Que durante Um ano e meio Tivemos Uma posição Lutávamos Para que o governo Se sensibilizasse Para que realmente Fosse retirado Do preço Aqueles valores Das amortizações Que já tinham sido Das usinas Que já tinham sido Amortizadas E que pesavam Em 70% Ou até Em alguns casos Mais No preço Que estava sendo Cobrado De todo Consumidor Brasileiro Tanto na geração Como na transmissão E distribuição No momento em que o governo Anunciou Uma medida Que nós entendemos Que era correta Uma medida Que Acabava Em baixar O preço Da Conta de luz Conta de energia De todos Os brasileiros Não só das empresas Industriais Mas dos hospitais Do comércio Da agricultura E das residências E de todos Descontos que foram De 18,5 Até 32% Tendo uma média De 20,2% Naquele momento A posição nossa A postura nossa Foi de total apoio Aquela medida do governo Para que fosse aprovada No Congresso Nacional E assim Nós fizemos Durante aproximadamente Seis meses Até que tudo Foi aprovado Sancionado pela Presidente E efetivamente O desconto Apareceu na conta De todo mundo Ainda fizemos Um simulador Pela internet Para que todos Pudessem conferir O seu desconto Não só as empresas Mas as pessoas Também Nas suas residências Então Na verdade A nossa postura É uma postura De independência Nosso compromisso Acima de tudo É com o país E que No momento Em que Governo federal Governos estaduais Ou municipais Estejam na direção Que na nossa visão São interesses das pessoas Interesses da competitividade Do Brasil Nós estamos sempre Ao mesmo lado E também Não temos Nenhuma cerimônia E nenhum receio Para estarmos Em lados Contrários Em algum momento Em alguma bandeira Em algum projeto pessoal Isso significa Que os setores produtivos Realmente se sentem Com a independência necessária E dentro De um espírito Bastante democrático Para que a gente Possa debater E possa lutar Por questões Que sejam Do interesse Maiores do Brasil Não que os governos Tenham Má fé Mas muitas vezes É questão de ponto de vista É questão De não estar sentindo Muitas vezes O dia a dia Que nós sentimos Estamos na arena Estamos no dia a dia E são aí Muitas vezes Algumas visões Que não coincidem Quando não coincidem Não há nenhuma dificuldade Se está Vamos dizer Lutando pelo país Em lados opostos Quando coincide Também não há nenhuma dificuldade De estarmos juntos O exemplo foi Essa questão da energia Durante um ano e pouco Nós estávamos Mais numa posição Contrária Do governo Mais no sentido De uma cobrança Do governo Até o momento Que o governo Tomou uma postura Que nós entendemos Foi muito boa Para o país E para todos os brasileiros E passamos a Estar 100% Do lado do governo Então isso mostra A nossa total independência Que o que interessa É o interesse Do nosso país Eu queria Parabenizar você Carlos Por mais esse encontro De energia É sempre um sucesso Aliás Uma semana Agradável A indústria Através das nossas entidades Fiesp O Siesp O SESI O SENAI Realmente está muito ligado A sociedade E as pessoas Hoje é segunda Na sexta-feira passada De manhã Inauguramos Uma belíssima escola Em Porto Ferreira Do SESI Escola belíssima Não só na arquitetura Não Mas escola belíssima Porque Mais do que mil Alunos vão estudar Em período integral Chegando às oito horas Da manhã Saindo às cinco horas Na tarde Se alimentando bem Praticando esporte Tendo atividades culturais Tendo educação de qualidade Enfim Realmente Indo para a escola E aprendendo Isso foi na sexta de manhã Em Porto Ferreira Na sexta-feira à tarde O mesmo em Jardinópolis Outra maravilhosa escola Na sexta-feira próxima Agora Será em Matão No final de semana Tivemos atividades fortes Na área esportiva e cultural Aliás Nosso time de vôlei Ganhou No sábado De três a zero Na abertura Do campeonato paulista Tivemos apresentações Em Jabuticabal E em Sertãozinho Da nossa baquiana Sede São Paulo Regida pelo João Carlos Martins Iniciamos essa semana Com esse maravilhoso Encontro de energia Debatendo temas Tão importantes Ao Brasil E Nessa abertura Uma abertura Que realmente Provoca uma grande discussão Em relação Hidrelétricas Em relação ao gás Em relação a política De cobrança Do preço do gás Todos Temas De forte interesse Pela competitividade Para a competitividade Do nosso país Vamos ter abertura Dos trabalhos Do Congresso Nacional Amanhã Nós já vamos ter Uma postura Eu dizia De independência Vamos trabalhar Realmente Para a derrubada Do veto Da presidente Dilma No projeto Dos 10% Da multa Do fundo de garantia Uma injustiça Que foi E nasceu Há mais que 10 anos Atrás Um 10% De adicional No caso De demissões Sem justa causa Que era para existir Durante um período Determinado E que tira Da sociedade Quase 3 bilhões De reais Todos os anos Passaram os anos A finalidade Para que foi criado Aquele adicional 10% Deixou de existir E os 10% Continuam existindo Por fim Com muito esforço Conseguimos aprovar A derrubada Desse 10% No Senado E na Câmara E lamentavelmente Foi vetada Pela presidente Então nós vamos Trabalhar Agora A partir Do dia de amanhã Para a derrubada Desse veto Junto ao Congresso Nacional Vamos tentar Sensibilizar O Congresso Da importância De ser derrubado Esse veto E ser retirado Esse 10% Que só onera A empresa paga O trabalhador Não recebe E fica Adicionado Esses Para ser exato 2 bilhões e 700 De reais Por ano No meio Daquele volume De 1 trilhão E 600 bilhões De reais Que são arrecadados De impostos Todos os anos 1 trilhão E 600 bilhões De reais Eu não creio Que precisaria Mais 2 bilhões E 700 De alguma coisa Que já deveria Ter acabado Há mais que 5 anos E a sociedade Continua pagando Vamos ter na quarta-feira O encontro De telecomunicação Então É um outro tema Importantíssimo Fortíssimo Também da área De infraestrutura Da Fiesp Organizada pela área De infraestrutura E que vamos Vamos ter um grande Exemplo Um grande evento Aqui Enfim Então A Fiesp O Siesp Todas as nossas entidades O SESI O SENAI E a indústria Realmente Participam Do dia a dia E dos desafios Do Brasil E de São Paulo Participam Não só Nos grandes debates Mas Busca de resultados Uma coisa É se debater Os temas Que são debatidos Aqui Como foi lembrado A questão da energia Um dia O tema Foi lançado Como foi lembrado Nós ouvimos Muita coisa absurda Durante quase dois anos Me lembro que A primeira audiência Pública que eu fui Eu ouvi Que não haveria Possibilidade De fazer leilões Porque não havia tempo Quatro anos Era pouco Para fazer um leilão Por fim O governo tomou Resolveu a questão Por um outro caminho Mas resolveu Então Muita coisa Se debateu Mas a realidade É que aquilo Que se levanta Se debate Se sente Que realmente Há um consenso É de interesse do país A Fiesp Não sossega Em acabar o evento Cada um ir para casa E nós voltamos Um ano depois Para debater um outro tema Nós perseguimos Até a solução Da questão E assim Seja na área Da infraestrutura Na energia Seja na área Da telecomunicação Seja na área Do meio ambiente Seja na área Das relações internacionais Enfim Em todos os campos Da economia Da educação Da formação profissional Quero lembrar Que nós temos Um milhão e trezentas mil Matrículas em São Paulo Um milhão e trezentas mil Matrículas Nas nossas escolas Do Senai E do SESI Esse ano Devemos investir Perto de um bilhão De reais Em novas escolas Em novos laboratórios Buscando a excelência De ensino e de preparo Não só nos cursos No ensino básico Mas nos cursos técnicos De aprendizagem E em curso superior Em faculdades de tecnologia Que temos 15 faculdades de tecnologia E a educação completa Que nós vimos Não é a educação só A gente acredita Na sala de aula E nos laboratórios É muito importante essa Mas a educação completa Passa pelo esporte Pela cultura Pela boa alimentação E é esse O nosso desafio E esse é o nosso dia a dia E ainda Além das nossas escolas E dos nossos Um milhão e trezentas mil Matrículas por ano Temos procurado ajudar As redes municipais Com o sistema SESI de ensino Que a gente implanta Nas escolas municipais Temos o telecurso O novo telecurso Que abrange E atende a todo o Brasil Algum companheiro Que for A uma fronteira A unidade fronteira Do Brasil na Amazônia Se vê lá o telecurso É da Fiesp Do SESI Do Senado de São Paulo Em parceria com a Fundação Roberto Marinho É daqui de São Paulo Que atende o Brasil todo Também no sentido de melhorar A educação Das escolas públicas Nós identificamos Que o principal problema É o problema da gestão E por essa razão Que temos Lançamos um MBA De 18 meses A gestores das escolas públicas A diretor de escola do Estado Vamos fazer Para 3.200 diretores Um MBA de 18 meses Os 15 primeiros meses São uma matéria por mês 15 matérias E depois Dos últimos 3 meses O diretor da escola Tem que fazer Um projeto ideal Para a sua escola Isso tudo Por conta da indústria Pago pela indústria E servindo Gratuitamente Fazendo para 3.200 Diretores de escola Isso já iniciou E já estamos Com algumas centenas Já ou cursando Ou concluindo o curso Enfim Não é diferente Também no esporte E rendimento No esporte E rendimento Que nós temos hoje 16 modalidades Com 20 equipes 16 modalidades 20 equipes Que certamente Na próxima Olimpíada Entre 40 e 50 Atletas brasileiros Serão Do SESI de São Paulo Atletas do SESI de São Paulo Atletas da indústria de São Paulo Na área cultural Eu me referi aqui A Baquiana Eu quero lembrar Que esta semana Também Nós vamos lançar Vai ter a estreia Teatro musical Uma peça A Madrinha Embriagada Eu quero convidar Dirigida pelo Falabella Eu quero convidar A todos A partir do dia Vamos ter uma Estreia Dia 15 e 16 E a partir do dia 17 Estará aí A disposição De toda a sociedade E com grande diferencial Todos nós sabemos Que teatro musical É coisa cara Pega por exemplo Um Rei Leão Vai lá Para assistir a peça É uma maravilha Mas deve custar 200, 300 Depende do local Do lugar que você vai ocupar No teatro É alguma coisa cara No caso Da Madrinha Embriagada Que vai estar Sendo apresentado O nosso teatro Na Avenida Paulista Aqui no prédio da Fiesp No Centro Cultural do SESI É gratuito Então é o acesso democrático A todos que queiram assistir Uma peça Uma peça de teatro musical Que alguma coisa é diferenciada Mas nós não nos contentamos Em fazer a peça do teatro musical Nós estamos fazendo Uma escola para atores Coisa que não tem no Brasil Nós vamos fazer também Pequenos núcleos Nas nossas escolas Para captar E identificar talentos Dando oportunidade Na área cultural No nosso prédio Temos aí Aquela Aquela exposição digital Também a galeria digital Também que democraticamente Todo mundo aproveita Sem custo nenhum Enfim Eu não quero me alongar Aqui nós estamos Em um evento de energia Mas é importante Um encontro como esse Que a gente saiba Porque Fiesp Indústria Somos todos nós A gente saiba Que nós damos Realmente uma contribuição Além das empresas Individualmente Que geram empregos Riquezas Impostos Tecnologia Inovação Enfim De forma organizada Também As entidades Que representam Setores produtivos Tem um papel Real Não é um papel Só de discurso Não Não é chegar e falar Educação tem que melhorar Educação tem que melhorar Mas nós estamos Logrando 100 novas escolas E mostrando Que é educação de qualidade Implantamos ensino Em tempo integral Temos faculdades Enfim Não é só falar Competitividade do país Tem que haver Competitividade Nós estamos lutando Lutamos para baixar O preço da energia Para baixar impostos Aqui Para desonerar A folha de pagamento E assim É nossa luta constante E esta luta Nós temos resultado Porque estamos unidos É fundamental A união de todos nós Em todas as batalhas Neste encontro De hoje e amanhã Certamente muitos outros desafios Vão surgir E que nós não devemos sair daqui Esquecê-los até o próximo ano Nós devemos perseguir A partir de quarta-feira E para isto É fundamental Que todos estejamos Realmente nesses dias Discutam Levantem Quem discordar Discordem Mas na hora que tivermos Um consenso Em relação àquilo Que é melhor para o nosso país Não temos que ter medo Nem receio de nada De provocar A transformação De fazer com que as coisas Realmente mudem Mudem para melhor Mudem para atender melhor A nossa competitividade O que significa Realmente nós temos Um país melhor Para todas as pessoas Que aqui vivem Aqui moram Eu queria agradecer muito Também a presença Do Vitório Auxilia E do Juan Carrasco Aqui quase é uma representação Do Mercosul Um é paraguaio Outro é uruguaio Então faltaria um argentino Na mesa Teríamos aí o Mercosul Muito obrigado Pela presença De vocês aqui Sejam muito bem-vindos Ao Brasil A São Paulo Ao nosso evento Parabéns pelo trabalho Que fazem também Cumprimentar E agradecer muito A todos Os meus companheiros Que estão aqui Diretores da Fiesp Do Ciesp Dos nossos departamentos Conselheiros Do CESI Senai Enfim De coração Agradecer a todos Agradecer também Aqui a presença Do Xijá Kueik Nosso ex-ministro Que está aí Super em forma O ministro Xijá Kueik Há muitos anos Que eu não via Parabéns aí E dê a receita Para todos nós aqui Do que o senhor Anda fazendo Está dando certo O senhor está Muito, muito, muito Muito bem E Carlos Para encerrar Parabéns pela Feliz homenagem Ao Mussalem Mussalem Desejo a você também E todo sucesso aí Muita paz Muita saúde E se cansar Da Bahia de novo Vem para São Paulo Que as portas Estarão sempre abertas Para você Companheiros Aproveitem o máximo Hoje e amanhã Obrigado pelas presenças E vamos fazer Desses dois dias Realmente um grande debate Novos desafios E buscar soluções Para o nosso país Muito obrigado a todos